Você que talvez queira nos conhecer melhor, você que talvez ainda não viu a obra de Deus e da Juívia nos últimos 3 anos e 8 meses. A você que está em casa e talvez já torça pelo nosso time há muito tempo. O nosso time é um time de pessoas comprometidas, de pessoas sérias. Esse time que foi apresentado aqui hoje, nessa convenção, nesse pontapé inicial de pré-campanha, com a chapa Marconi Léo, é o time mais qualificado que Itália tem para poder desenvolver nossa cidade, para poder ajudar a nossa gestão. E eu quero agradecer a vocês de coração por acreditarem no projeto, por acreditarem no nosso povo e também por ouvir a voz do povo. Quero agradecer de coração, porque eu sei que não é fácil a luta de vocês dia a dia. Eu sei que não é fácil você ter que mostrar para as pessoas que você não é capaz. Mas eu vou deixar uma mensagem para vocês. Esse time vai ser vencedor. Esse time já está abençoado por Deus.